Quero te servir Quero te servir Mas, às 18h, ali no nosso templo, sede na rua Eduardo Sérgio, 165. Tu farei uma honra, tu terei, porque tu que eu tenho a me matar, com minha vida honra de mim, que já moraré. Eu fiz um negócio pra subir, 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 esse é o alvo da igreja, eu não quero a me matar e com quem quer ficar aqui. E os meus pés, estejam no abismo, só em Jesus. Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, não é de alguns, mas é de todo o pecado. Então, perdão para o pecador. Na rua Eduardo Sérgio, 165.7, você e toda a sua família, o nosso convidado. Música Música Aí Jesus parou, e em aquela grande multidão, Jesus diz, alguém me tocou? O apóstolo Pedro, que era um dos discípulos do Senhor Jesus, disse, mestre, a multidão é grande, a multidão te aperta, e tu dizes, quem me tocou? Jesus disse, sim, quem me tocou? Não é que me encordou, não é que me espremeu, mas quem me tocou? Porque eu senti, que alguém tocou em mim, foi beneficiado, porque de mim saiu virtude. E a Bíblia diz, aquela mulher, não podendo esconder-se, disse a Jesus, fui eu, Senhor, fui eu, quem te tocou? Música 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 Quero te servir, quero te servir, quero te servir, mesmo aqui, Senhor, podes me usar, quero ser fiel, quero ser fiel, quero ser fiel. Música Música